Olá povo, tudo bom? Como é que estamos? Sejam bem-vindos aqui ao canal, vambora de energias do momento entre o Dja e a Mãe e Demetrius Demir. Vamos ver como é que eles estão no momento, a gente já viu a questão da música, o blá 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 tudo, né? Vamos ver aqui as energias do momento entre o Dja e a Mãe e Demetrius Demir. Como é que eles estão? Como é que está o clima? Vamos lá. Olha só, aqui já me fala de duas energias bem engraçadas, tá? Engraçado que eu falo assim, fala de eles estarem conscientes que estão prontos para voar, para fazer o que eles querem da vida deles e a força, né? Traz aqui a coragem, a determinação para defender as suas ideias, ou seja, para lutar por aquilo que eles querem, eles tomam uma energia assim nesse momento, hein? Vamos lá, vamos ver o que é que o Baralho Cigano aqui, é um Baralho Cigano novo que eu ganhei do meu brother. Vamos lá. Demetrius Demir, Dja e Mãe, como estão as energias no momento? A notícia, cavaleiro e a torre. A torre fala do distanciamento, mas fala de uma notícia chegando, tá? Então, é como se eles estivessem falando, conversando, tem notícias, tem coisas no meio aí, tá? Então, a energia do momento entre eles é essa. Muita comunicação, tá? Seja ela de que jeito for, por música, por mensagem, tá? Vamos ver como é que estão as energias, Dja e Mãe, Demetrius Demir. A criança fala de uma renovação, a agência de cavaleiro, os obstáculos, obstáculos passageiros, para o encontro. Eles estão falando sobre como buscar uma renovação, né? De uma renovação de um encontro, tá? Estão falando sobre dificuldades, porque a gente vê a carta da comunicação, tá? Bastante comunicação, deixa eu arrumar aqui pra vocês, tá? Meio todinho. Bastante comunicação, os pássaros, fala de lance. O cachorrinho. Ah, gente. O coração. Gente, olha essa sequência. Os pássaros, o cachorro que fala de namoro também. O coração e a árvore. Ah, pelo amor, gente. A notícia. Como é que eles estão? Eles estão muito bem, a energia deles, né? Hoje é um dia que eu posso dizer pra vocês que eles estão muito bem, obrigada, tá? Algo antigo. A árvore fala já algo sólido, antigo, né? Uma renovação sobre essa situação. Eles estão querendo se encontrar aqui. Os jardins e os pássaros, né? Amor, um amor fiel, um amor sólido, tá? Existem dificuldades? Existem, saiu aqui a carta dos obstáculos e elas não são esquecidas nas conversas deles, não, tá? Mas hoje o clima tá muito mais cor-de-rosa do que em qualquer outro dia que eu já tenho aberto. Devem estar falando, conversando, trocando muita mensagem, né? Por vídeo e tal. Aquela coisa bem próxima, bem quente, bem ao vivo, tá? Então, as energias do momento entre Jan e Diabete estão maravilhosas. É como se eles achassem que eles estão num momento perfeito pra poder, né? Encontrarem essa coragem pra defender as suas ideias e seus ideais, tá bom? É isso, galera. Eu amei as energias de Jan e Diabete nesse momento. Espero que vocês também tenham gostado. Deixem o like de vocês aí no final do vídeo, tá? Deixem sugestões. Me procurem lá no WhatsApp pra dar sugestões de vídeo, tá bom? Um grande beijo pra vocês. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.